E aí, Dolor, deixa eu chamar o Guilherme Pio, porque o torcedor do Cruzeiro também tá mobilizado para esse jogo no Rio de Janeiro. Não é isso, Pio? Boa noite. Boa noite, Romano. Boa noite pra você também, Simões, e todo mundo ligado aqui na turma do Bate-Bola. Com certeza, Romano, o torcedor cruzeirense se mobilizando pra chegar ao Rio de Janeiro, claro, aquele que não é aqui da capital fluminense, e a galera que mora aqui também no Rio, comprando bastante ingressos. Já são mais de 3 mil ingressos vendidos pra torcida do Cruzeiro, de uma carga de quase 5 mil, a gente fala de 4 mil e 600 ingressos pra torcida do Cruzeiro, a carga total de bilhetes aí do Fluminense em 46 mil, então, um bom público, a gente espera aqui no Maracanã, como o Cruzeiro havia feito, a torcida do Cruzeiro havia feito contra o Vasco. E agora, um detalhe super importante também, Romano, e eu chamo o torcedor do Cruzeiro pra prestar bastante atenção, é que mudou bastante o comportamento do clube nas redes sociais, e isso é super importante porque o Cruzeiro chegou aí no top 5 no mês de...